Fala aí galera, olá todos os fãs Certo Games, sendo mais um vídeo para vocês. Estamos com mais uma lista aqui, e dessa vez é o Don't Stave Hamlet. E dessa vez nós temos aqui uma diferença, porque não é todo mundo que tem um grande conhecimento sobre o Hamlet, então acaba não jogando mesmo, e não acaba prestando atenção nas coisas. Porque o Hamlet tem umas mecânicas bem diferenciadas, vocês vão perceber aqui, conforme eu vou falando, nas minhas posições, né? Então, vamos lá, que sem mais de longa, eu vou ter duas menções honráveis nesse vídeo de hoje, tudo bem gente? Então, 10 posições, com mais duas menções, né? O nosso décimo lugar é quando o Apocalipse se inicia, E.F.E.S. Video, né? É o nome da música, né? Versão 2, né? Então vamos lá. Você já entende que a música fica bem tenebrosa, né? Significa que você tá num período, num evento do bem inferno, assim mesmo, né? Que é a proposta da música que transmite, né? Então, merecendo aí o nosso décimo lugar, Apocalipse. Música específica do boss, no caso do Robo Boss, né? Que é o Iron Hulk, né? Então vamos lá, né gente? Que é essa daqui, ó. Música... Pra essa música durar muito mais, não jogue de Wolfing, tá? Porque senão a luta vai sendo drenada. Ou não use a Cântula Supreme do Shipwrecked, senão a luta vai muito rápido, tá? Mas é muito da hora. A temática de batalha é do mesmo, né? Então, ficando aí o nosso nono colocado, né? Em nosso oitavo lugar, gente, nós temos Temple, Temperate. Aí, você lembra que eu falei, a Arcade da Poole que tem umas mecânicas diferentes? Quando você entra lá nas cavernas, nas ruínas, a música muda que tá tocando lá na caverna, no caso a ruína, de acordo com a estação que você está. Tem isso, acredita? Pois é, tem isso sim. Então, entre as três versões que você vai ter aqui, a qual acho mais interessante é a do Temple, Temperate, né? Que é a da primeira estaçãozinha básica, né? Então, vou mostrando aí, ó. E é umas músicas, assim, com uma esfera bem assombrada, assim, bem ofuscada, coisa do tipo, né? Porque você está em umas cavernas, né? Assim, coisa. Não vai ser uma música bem elétrica, coisa do tipo, né? E essa é uma das mais interessantes que eu acho entre as três, quando você está fazendo essa exploração, tudo bem? Então, sétimo lugar. Já no nosso sexto colocado, nós temos aí a mesma coisa. Sabe quando você entra em qualquer uma das florestas? Que entra aquela cena de folhas, assim, das árvores cobrindo o seu cenário? Pois é. Cada estação também tem uma música diferente quando você entra nessa floresta, entendeu? Como eu falei que ele tem umas mecânicas bem diferenciadas. E entre as três, né? Assim, vamos pegar o sexto lugar com a estação da umidade, né? Que é aquela que você não pode andar com mochila. Fica um negócio assim, um círculo bem pequenininho, né? Pra você divisar um campo bem ruim, né? Então, aquela dali. Vamos lá. Tentem reparar isso quando vocês jogarem o seu rambler. Que cada uma tem uma música diferente quando você está entrando nessa floresta. Eu acho muito bonito. Os triângulos sendo tocados, ó. Então, merecendo aí o nosso sétimo lugar, né? Com certeza aí, essa música, né? Quer dizer, sétimo lugar. O nosso sexto, gente, vamos manter aí as músicas da floresta, que agora é da estação temperada. A primeira, né? Temperate, né? A primeira estação que você vai ter no seu rambler. Então, essa daqui, ó. Essa é a que todo mundo repara, porque logo cedo você já começa a entrar na floresta, né? É muito normal, né? E nas outras, já começa a ficar um pouco chato, porque tem muita joaninha. Aí, então, muitas pessoas não entram por causa disso. Os gorilas se alastraram cada vez mais. Tem todo esse problema, né? Mas, merecendo aí, então, o nosso sexto lugar. É uma música mais intensa, comparando com a outra, ó. Então, merecendo aí o nosso sexto lugar. O quinto, nós vamos finalizar, porque sobrou quem? A estação de Luz, né? Tudo bem? Nessa estação, né? Nós temos uma das músicas que eu... Quando eu avaliei as listas de Donkey Kong, eu mencionei muito sobre isso. De você usar elementos que lembram muito a temática de floresta. E essa música, ela foi a que pegou mais forte e perto disso, ó. Você sente que está numa floresta mesmo, ó. Ó, os barulhinhos de... Tipo de cipó, se mexer nessas coisas, ó. Cobras, essas coisas, ó. Os tambores, né? É bem a cara de floresta mesmo. Essa daqui, entre todas as três, é a mais precisa delas. Então, esses elementos, eu dou um ponto de desempate. Então, com certeza, ela ganhou prioridade por ter mais referências com esses elementos aí. Nosso quinto lugar. Passamos aí agora ao nosso quarto lugar. Nós temos uma das temáticas aí, né? Que não é contra a bossa, mas é quando você faz alguma batalha durante as estações, né? E durante a estação, The Lush, no caso, é a mais interessante das três pra você ouvir isso. Não é recibida, tem daí. É isso aí, né? Não é google, tá? eu acho agora essas quedas que tem e depois fica intenso então ela tem toda uma levada incrível então nosso quarto lugar terceiro lugar nós ficamos com a Lush Work agora sim nós estamos falando das músicas temáticas da estação desconsiderando de você dentro da floresta dentro das cavernas ruínas ou no meio de uma batalha, então nós temos a estação Lush que é literalmente essa daqui, lembrando que assim como eu falei no vídeo anterior, para vocês ativarem essas músicas é quando você começa a fazer alguma atividade no jogo que é cortar madeira, picaretar ficar martelando as coisas, então você está fazendo uma ação aí a música começa a tocar é basicamente isso que acontece, tudo bem? Então vamos aqui com essa música aqui que é a Lush olha que delicadeza cara, é muito bonito gente pensar que a Cle pensou em uma trilha sonora fantástica assim para todos os jogos que eles têm e mesmo não sendo muito conhecido ele ainda tem muita música incrível tá gente, então parabéns mesmo segundo lugar gente é a estação Temperace a música temática da primeira estação do jogo essa deve ser uma das mais conhecidas por todos já que é a estação que começa, porque muitas pessoas morrem na próxima estação por causa que não conseguem lidar com as coisas, mas nessa estação específico é muito legal gente tá, então a estação Temperada né ela tem essa música aqui olha olha que delícia é e é Então, merecendo aí o nosso segundo lugar, as nossas duas menções honráveis, gente. A primeira delas é a tema do próprio Don't Save Humbley, que é essa daqui, ó. Inclusive, se você tiver com o Don't Save Humbley, você vai ver que ele tá tocando essa música, porque é da última DLC que tinha no jogo, né? Então, ele sempre toca a música da DLC mais recente que você tem, como o fundo, né? No seu single player, né? Então, essa daqui é muito boa, gente. Eu gosto demais dela. Muito bonita, gente. Bem a temática de cidadezinha, né? Faz todo sentido, né? E a nossa próxima é a música do Ancient Harrod, também, né? De batalha exclusiva dele, ó. Lembrando, não faça a luta de Wolfgang, ou com armas que tiram muito, que é você não consegue ouvir ela a tempo, porque ele vai cair muito rápido, né? Olha, bem, bem trágica, né? Tipo assim, é a batalha do apocalipse, uma coisa bem... Uma temática bem das trevas mesmo, né? Assim, o fundo. Bem sinistra a música, né? Então, eu gosto dela também. Primeiro lugar, gente, é óbvio que é da última instação que eu não mencionei. É da Úmida, né? Embora, como eu falei, todo mundo goste sempre da primeira season de qualquer jogo do Don't Stave, às vezes não significa que, assim, a season melhor do jogo vai ter a melhor sempre assim, né? Pelo menos na minha opinião, né? A que ia acontecer a mesma coisa. Então, a instação Úmida tem uma das músicas mais incríveis que tem do Hamlet. Ó. Muito boa, né, gente? Olha isso, gente. Que surreal, cara. É fantástica demais, tá, gente? Então, acho que dispensa comentários de... Porque ela ser aí o nosso primeiro lugar. Tudo bem, galera? Se gostaram desse vídeo, já sabe, deixa seu like nele. Se inscreve no canal, não cheira muito. Comente aí com o seu já. Na semana que vem, nós damos continuidade com o nosso último, que é o nosso Together. Vamos fazer aí as 10 músicas favoritas, na minha opinião, do Don't Stave Together. Tudo bem, então? Até a próxima. Falou. Tchau, tchau.